Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile em Mandela E ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela Já ela criou um mundo no seu quarto Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile em Mandela E ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela Já ela criou um mundo no seu quarto Mas o pai dela não me aceita, o doutor não me respeita Fala que eu sou malandro tatuado E que enquanto ele existir na terra não vai ser admitida A princesinha namorada com o favelado Mas vou dar um jeito na situação Já comprei flores e bombom, amor e um par de aliança de noivado Juro que eu largo o Mandela, largo o baile de favela Pra fazer a minha história do seu lado Sei que o seu pai não me aceita, o doutor não me respeita Fala que eu sou malandro tatuado E que enquanto ele existir na terra não vai ser admitida A princesinha namorada com o favelado Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile em Mandela E ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela Já ela criou um mundo no seu quarto Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile em Mandela E ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela Já ela criou um mundo no seu quarto Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile em Mandela E ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela Já ela criou um mundo no seu quarto Mas o pai dela não me aceita, o doutor não me respeita Fala que eu sou malandro tatuado E que enquanto ele existir na terra não vai ser admitida A princesinha namorada com o favelado Mas vou dar um jeito na situação Já comprei flores e bombom, amor e um par de aliança de noivado Juro que eu largo o Mandela, largo o baile de favela Pra fazer a minha história do seu lado Sei que o seu pai não me aceita, o doutor não me respeita Fala que eu sou malandro tatuado E que enquanto ele existir na terra não vai ser admitida A princesinha namorada com o favelado Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile em Mandela E ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela Já ela criou um mundo no seu quarto Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile em Mandela E ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela Já ela criou um mundo no seu quarto Eu sou maloqueiro da favela, gosto de baile em Mandela E ela é do Morumbi lá do outro lado Vivo de chinelo na favela, entre becos e viela Já ela criou um mundo no seu quarto Mas o pai dela não me aceita, o doutor não me respeita Fala que eu sou malandro tatuado E que enquanto ele existir na terra não vai ser admitida A princesinha namorada com o favelado Mas vou dar um jeito na situação Já comprei flores e bombom, amor e um par de aliança de noivado Juro que eu largo uma dela, largo o baile de pato